Olá clientes e amigos do Guarani Auto Pest, sempre trazendo novidades para vocês. E esse vídeo é uma dica para quem é proprietário de uma Green Sport 150 e está procurando carenais laterais para sua moto. Quando você não encontrar o original Green Sport 150, você pode procurar como Shinerai Crow, tá? Shinerai 200 cilindradas XY203, é a primeira Shinerai Indianapolis que foi lançada e aqui ó, é o mesmo sistema de carenagem, tá bom? Interessado é só contactar via WhatsApp.